Maria, ao conceber Jesus, ela era virgem antes de conceber Jesus? Ela era ou não era? Bom, os pais da igreja acreditam que sim, que ela era virgem antes de conceber Jesus e ela continuou sendo virgem após conceber a pessoa de Jesus. Eu sei que muitos dos meus vídeos, eles vão com raciocínio e às vezes na conclusão de tudo eu dou aquela quebra e deixo vocês com água na boca. Bom gente, essa questão da virgindade de Maria, a primeira indagação que existe é que para que eu venha analisar esse procedimento, o que aconteceu com ela, existem dois textos no Novo Testamento que fazem a menção acerca da virgindade de Maria. É Mateus capítulo 1, versículo 23 e Lucas capítulo 1, versículo 27. Só o que ocorre? Em Mateus capítulo 1, versículo 23, existe uma narrativa, é um cumprimento de uma profecia que isso provém de Isaías 7, 14. Ou seja, para que eu possa analisar acerca da pureza, da castidade, da virgindade de Maria, é necessário que eu analise primeiramente a profecia de Isaías 7, 14. Em outras palavras, é o seguinte, verdadeiramente, realmente, Isaías está se referindo ali, em sua profecia, o seu cumprimento, na pessoa da mãe de Jesus? Se não está, como resolver esse problema? E se está, existe algum problema que os personagens do Novo Testamento, no caso a narrativa de Mateus e de Lucas, eles cumpriram na íntegra, ou eles deixaram a desejar e trouxeram outras informações que não deveriam ter trazido? Bom, gente, eu fui analisar o texto em Hebraico, lá de Isaías 7, 14, e eu vou ler a forma que está, a tradução literal, depois eu vou parafrasear. A tradução diz assim, Portanto, ela dará, Senhor, ele para vos sinal, eis que a jovem, grata, dá-do um filho, e deu-lhe por nome Immanuel. Em Hebraico se tem, Isso é a forma que está em Hebraico. A tradução, a paráfrase dessa tradução seria, Portanto, ele, o Senhor, vos dará para vos um sinal, Eis que a jovem, grávida, eis que a jovem, grávida, Dada um filho, lhe deu por nome Immanuel. Essa é a paráfrase. Agora vamos analisar o conceito. Qual o conceito? Quando eu fui analisar esse texto de Isaías, eu vi que existem vários vocábulos hebraicos que vai surgir e vai ter problemas seríssimos dentro da regra de um contexto. Quando eu peguei a palavra virgem, igual algumas traduções trazem lá em Isaías, Eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho, eis que essa expressão virgem, no texto hebraico em Isaías 7,14, Isaías 7,14, a palavra virgem, conforme é atestado em alguns textos, vai gerar seríssimos problemas. E eu vou explicar por quê. Existe um vocábulo, um vocábulo atestado no texto para virgem, para virgem em hebraico, é ha-ma. É ha-ma. Agora, o que acontece com a informação? Essa expressão ha-ma, eu vou falar ha-ma, alguns falam ha-ma, tá? Então, essa expressão em hebraico, esse vocábulo em hebraico, ele não denota, não denota a palavra virgem. Essa palavra está denotando a tradução de a jovem, a jovem ou a moça ou a donzela. E aqui no caso, isso aqui em hebraico, trata-se de um artigo. Ou seja, se é um artigo, então não fica a tradução com uma virgem. Eis que uma virgem conceberá e dará-nos um filho. Um sentido indefinido. Havendo o artigo em hebraico, então vai ficar o artigo aqui. Ou seja, não tem como eu trazer um sistema indefinido. Aqui está definido. Se está definido, então o profeta está caracterizando alguma coisa. O que esse artigo demonstra? Demonstra uma realidade. Uma pessoa existente na época do profeta. E não necessariamente uma virgem. Ou seja, esse vocábulo, esse vocábulo ha-ma, ele é atestado em outras passagens o qual não conota virgindade, por mais que nas traduções esteja a palavra virgem. Por mais que eu pegue uma tradução que esteja a palavra virgem. Vamos supor que eu vou pegar a palavra virgem. Mas será que vai significar virgem? É que não dá para me escrever aqui, gente. Mas vocês podem acompanhar. Esse vocábulo é atestado em outras passagens. Esse vocábulo ha-ma é atestado em outras passagens com o significado de gravidez e não com a conotação de verbo no futuro. Como em Gênesis 38 e 24, Êxodo 21 e 22, 1 Samuel 4 e 19, 2 Samuel 11 e 5, Isaías 26 e 17. Então, em todas essas passagens, vai trazer essa expressão, mas não com o verbo no futuro. Agora, o vocábulo hebraico, esse vocábulo aqui descrito, quando ele é utilizado como verbo, utilizado como verbo, não relata seu uso no futuro, e sim no passado. E, além do mais, a raiz usada para descrever, ou seja, essa raiz é usada para descrever o resultado de relações sexuais, como os seguintes textos. violenete, ou seja, esse vocábulo violenete, tem o significado de edadá. Então, nós temos aqui a conjunção e, uma conjunção aqui, edadá. Só tem um problema, não é edará, ou seja, o verbo dará no futuro, é o que está no português, ou seja, as três versões, ao meio da revista atualizada, ao meio da corrigida fiel, ao meio da revista incorrigida, todas essas três versões, traz esse verbo aqui em hebraico, no futuro. Só que, ele está no futuro ou não? Qual o significado desse verbo aqui? O que ele está dizendo? violenete. Ele está no participio e não no futuro. Ou seja, a tradução desse verbo, no participio, é dada. Ou seja, algo que gerou, deu. Eis que a jovem grávida, dada a luz um filho. Olha, diferente da tradução, vai mudar muito o sentido do que algumas pessoas colocam. Então, o verbo aqui em hebraico, esse verbo aqui, ele não está no futuro, inserido aí no texto em hebraico. Ele está no participio. Bom, o texto grego, a septuaginta, agora está aí a questão, agora é onde vai vir o problema. A septuaginta, eu vou pegar já a tradução literal, o texto grego fica assim, em português, tá? Por isto ele dará, o Senhor, ele vos o sinal. Eis que a virgem, eis que a virgem, em grávida, ela terá, e nascerá, o filho, e ele chamará o nome, seu, Emmanuel. Em grego tem, Segundo o aparato crítico, da BHS, o que é o aparato crítico? Ou seja, é onde ficam, gente, as informações, acerca do texto hebraico, o que existe, de comentários, de importância, o que que informa? Segundo o aparato crítico, da BHS, a informação de que, a septuaginta, relatou em sua obra, o vocábulo grego, repartenos, vamos lá, repartenos, repartenos, então, a septuaginta, traz a expressão, repartenos, o que que significa, essa expressão, repartenos, em grego, significa, o sentido de, virgem, então, este vocábulo, na septuaginta, literalmente, significa, a, virgem, só o que que acontece, existe alguns personagens, chamado, Aquilacímaco e Teodócio, esses homens, tanto Aquilacímaco e Teodócio, em suas obras, que também fizeram, trabalhos, acadêmicos, vamos dizer assim, trabalhos científicos, eles não registram, essa expressão, partenos, primeiro, que eles daram com o grego, ou seja, com o trabalho, em cima da septuaginta também, eles fizeram uma versão em grego, Aquilacímaco e Teodócio, e eles, no trabalho deles em grego, ou seja, em cima do hebraico, para o grego, uma versão que eles realizaram, eles não trouxeram, nesse texto de Isaías, a expressão, a virgem, em grego, repartenos, eles trouxeram a expressão, rei nianis, e fazem essa expressão aqui, rei, rei nianis, ou seja, que essa expressão, rei nianis, parece um bem, mas é um N, tá gente, não, parece um bem português, mas em grego é um N, tá, rei nianis, a jovem, a jovem, ou a moça, ou seja, está de comum acordo, a expressão, o trabalho desses três homens, está de acordo com o texto hebraico, ou seja, da expressão hebraica existe, então, está traduzido do hebraico, para o grego, eles não encontraram essa expressão, não colocaram essa expressão, de vez de colocar a expressão, a jovem, então fica, eis que a jovem, grávida, dada a luz um filho, olha como fica a expressão, gente, então literalmente fica, eis que, a jovem, grávida, dada a luz um filho, ou seja, está dizendo que, no texto de Isaías, que a mulher, que Isaías faz a missão, ela tinha dado a luz, já tinha dado, agora, como que se pega essa profecia, aplicar Jesus, ou seja, Mateus utiliza essa profecia, Lucas não, Deus utiliza, agora, de que forma que Mateus utiliza, Mateus utiliza essa profecia, da forma que ela estava lá, ou, é mudada essa profecia, Mateus mudou a profecia, ou alguém mudou a profecia lá em Mateus, ou seja, a quem é recorrida essa profecia?